Lourinha Capungada do Negão Lá vem o negão, é um problema Se ninguém soube lhe amar, pode se preparar Chegou a salvação, só alegria Pode se arrumar, chegou o negão Mas se é compromissada, é melhor não vacilar Basta um sorriso no olhar, para o negão te catar Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com duas menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote, da linda morena Te catar, te catar, te catar Lourinha Capungada do Negão, é um problema Lourinha Capungada do Negão, é um problema Bem negão, bem de praça, é um mulherio a gritar Bem negão, a hora é essa, vamos deitar e rolar Na praia, na rua, no supermercado, na feira é a maior curtição As garotinhas já vem requebrando, pra ficar com esse negão Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com duas menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote, da linda morena Te catar, te catar, te catar Lourinha Capungada do Negão, é um problema Lourinha Capungada do Negão, é um problema Chegando meu cumpadre Se ninguém soube lhe amar, pode se preparar Chegou a salvação, só alegria Pode se arrumar, chegou o negão Mas se é compromissada, é melhor não vacilar Basta um sorriso, um olhar, para o negão te catar Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com duas menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote, da linda morena Te catar, te catar, te catar Lourinha Capungada do Negão, é um problema Lourinha Capungada do Negão, é um problema Deixa comigo Vem Negão, vem depressa, é um mulherio a gritar Vem Negão, a hora é essa, vamos doitar e rolar Na praia, na rua, no supermercado, na feira a maior curtição As garotinhas já vem requebrando Pra ficar com esse negão Lá vem o negão, cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com duas menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote, da linda morena Te catar, te catar, te catar Lourinha Capungada do Negão, é um problema Lourinha Capungada do Negão, é um problema Lá vem o negão, lá vem o negão Cheio de paixão Te catar, te catar, te catar Querendo ganhar com duas menininhas Nem coroa ele perdoa, não Fungou no cangote, da linda morena Te catar, te catar, te catar Lourinha Capungada do Negão Lourinha Capungada do Negão